Fala! Chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a brava, hein? Flamengo já tem substituto definido para o volante Gerson. E já está no clube. Saiba quem é e qual a programação para que ele esteja à disposição. Zagueiro, pretendido pelo Mengão, está sem clube, livre no mercado. Saiba qual a real possibilidade de ser contratado. Rodinei mal chegou e já despalca o Flamengo. Entenda por quê. E clube estabelece parceria para a captação de craques no centro-oeste do país. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora, ó, é tudo nosso. Mengão, beleza do macaque? Ajeitou, bateu, golaço! Gol! Já chega largando o like. Se você gosta dos vídeos deste canal, então compartilhe com a galera. E se quiser me seguir nas redes, ó, o link está aqui. Mas vamos lá com a informação? Assista este vídeo até o final. E o Flamengo anunciou uma parceria com o Real Brasília. Clube que pretende se implementar na captação de jovens, na disputa de competições das categorias de base no centro-oeste do país. Que é um grande fomento de jovens valores. Com isso, o Flamengo se estabelece também nesta região, que tem um grande contingente de torcedores do Flamengo. Para se terem uma ideia, o Real Brasília surge com uma grande estrutura, dois centros de treinamento e ainda vários observadores espalhados por toda a região. Seja no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, no Tocantins, e em regiões ali de Minas Gerais, que ficam próximas ali do Distrito Federal. Então, o pensamento é de uma troca de intercâmbio e o Flamengo, que vai passar o seu know-how da base, que vem sendo bastante vitoriosa nos últimos anos e revelando grandes valores, em troca o Flamengo terá a prioridade na aquisição de jogadores. O zagueiro Milan, por exemplo, desde o ano passado, ele já está na base do Flamengo, teve seu contrato prorrogado até o fim do ano e deve ser adquirido em definitivo. Além dele, outros jogadores também devem ingressar na base do Flamengo nessa parceria que foi firmada. Vale destacar que não é o único pomo, o Real Brasília, ali naquela região. Recentemente, o Flamengo também anunciou uma parceria na base com o Goiás e dois jogadores do Clube Esmeraldino também se transferiram para o Flamengo por empréstimo, falando que pode ficar com os jogadores em definitivo. O Goiás fica detentor de uma parcela dos direitos e também fica com um percentual de uma transferência futura. Então, você que tem aí o seu filho ou conhece um garoto que é bom de bola, pode indicar aí para o Real Brasília. Quem sabe um dia ele não veste o manto sagrado. E você, o que acha desse trabalho da base do Flamengo? Vai realmente surtir efeito? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então, esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E Rodinei está fora da primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Flamengo e Coritiba na capital paranaense na quinta-feira da semana que vem, dia 10. Tudo porque o jogador foi suspenso pelo STJD. Ele havia sido expulso contra o próprio Flamengo vestindo a camisa do Inter na penúltima rodada do Brasileirão no Maracanã, na vitória rubro-negra por 2x1. E mesmo tendo sido expulso e, portanto, estando suspenso, ele esteve no gramado do Beira Rio e invadiu o gramado. Naquele gol que foi anulado no último minuto, último lance da partida, com certeza você não vai esquecer esse lance nunca que te dê um grande frio na espinha. Pois é, Rodinei invadiu, ele não tinha nem que estar no jogo porque ele estava suspenso, ele não podia ser relacionado para aquela partida. Pior, ainda pisou no gramado, foi suspenso com mais um jogo. E com isso, agora ele terá que cumprir pelo Flamengo, ele não estava inscrito nem pelo Inter e nem pelo Flamengo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Portanto, ele que não disputou a primeira rodada da competição, essa rodada não serve para abonar esse jogo de suspensão. Por isso, ele que agora devidamente inscrito pelo Flamengo terá que cumprir pelo Flamengo essa suspensão. Agora, é uma situação completamente inusitada, né? Porque ele foi suspenso por ter comemorado um gol que tiraria um título do Flamengo e vai ter que cumprir essa suspensão pelo próprio Flamengo. E você, o que acha disso? Deixe abaixo a sua opinião. E antes da gente partir para o próximo assunto, você gosta das taças que aparecem aqui no meu cenário? Então, você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com o meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos foram a falar com ele, incluindo o zap, estão aqui na descrição do vídeo. Então, agora falando sobre a situação do Balbuena. Muita gente me pergunta, e o Paraguai? Será que tem chance de vir para o Flamengo? Bom, ele está livre no mercado. O seu contrato com o Esran da Inglaterra não foi prorrogado. E com isso, encerrou-se o seu vínculo no clube inglês, que já até se despediu do atleta pelas redes sociais. O seu futuro ainda está indefinido. Através de seus procuradores, ele sempre foi muito claro. A sua prioridade, se voltar a atuar no futebol brasileiro, ele, que é paraguai, tem sido constantemente convocado para as eliminatórias, é atuar pelo Corinthians, clube pelo qual ele foi campeão brasileiro e permaneceu durante bastante tempo atuando aqui no futebol do país. Mas fato é que o Corinthians não tem bala na agulha para trazer o jogador para pagar um salário que ele gostaria de receber. Com isso, cresce, fomenta-se a disputa entre Palmeiras e Flamengo. Nenhum dos clubes até agora formalizou uma proposta oficial pelo atleta que está livre, está aí à disposição. De qualquer forma, existe sim a vontade por parte das repetitivas torcidas. Eu diria que seria uma excelente contratação, mas o seu salário é considerado muito elevado, né? Para os padrões do futebol brasileiro. A não ser que ele queira baixar aí os seus padrões, mas ele ainda tem mercado na Europa. Talvez não em grandes clubes, em clubes de primeira prateleira. Mas sim, ele já recebeu aí o assédio de alguns clubes da Europa, de até praças que não são as principais, mas que podem pagar um salário ainda elevado para o atleta que tem 29 anos. E é possível que ele prefira ficar no velho continente. Mas se cogitar a hipótese de voltar ao Brasil, e não havendo uma proposta do Corinthians, Palmeiras e Flamengo aí surgem como postulantes a ter o jogador como referência. Eu diria que, e já falei algumas vezes, Flamengo, pelo menos internamente, não vê a zaga diária como prioridade para a contratação. A menos que algum jogador seja negociado do setor, como o Léo Pereira, por exemplo, que tem aí o interesse de clubes de fora, já recebeu proposta da Turquia. Vamos aguardar. De qualquer forma, o presente momento não é para negociação. E você, gostaria do Balbuena com a cabeça do Flamengo? Acha que o Flamengo tem que fazer uma proposta, aproveitar que o jogador está livre no mercado? Deixe abaixo aqui o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E Tiago Maia foi definido como substituto de Gerson. A diretoria do Flamengo, lógico que se houver uma grande oportunidade de mercado, pode até se lançar para contratar um jogador para a posição de volante, para o lugar do Gerson, que já foi acertada a sua negociação por 24 milhões de euros, mais bonificações de 6 milhões de euros, totalizando 30 milhões de euros para o Olympique Marseille da França. O jogador fica até julho no Flamengo, no acordo, feito pelas duas equipes. E é justamente o mês de julho que vai marcar o retorno de Tiago Maia efetivamente aos treinamentos. Por enquanto, ele está fazendo a transição e até participando de parte da atividade com os companheiros, mas não está recebendo carga total desse treinamento, que só deve acontecer a partir do mês que vem, quando ele fará um trabalho intenso de fortalecimento muscular para que ele possa retornar sem o risco de sofrer uma lesão muscular, sofrer um desgaste por conta da atrofia que foi causada pelos meses em que ele vem se tratando e se recuperando de uma delicada cirurgia para reconstituição do ligamento no joelho esquerdo. Por isso, o jogador vem tendo total cuidado por parte do departamento médico do Flamengo e também do médico argentino contratado pelo Lille da França, ao qual o jogador ainda permanece vinculado para que ele não ultrapasse etapas e isso possa gerar aí uma lesão que possa tirá-lo ainda durante mais tempo dos gramados. Vale ressaltar que também a intenção do Flamengo utilizar parte do dinheiro da venda do Gerson para ficar com o Thiago Maia em definitivo. O Lille da França, que aceitou reduzir de 7 para 6 milhões de euros o valor definido em contrato para a cessão de 50% do jogador e dessa forma ele ficaria, portanto, em definitivo no Flamengo. Já existe até um entendimento da diretoria com o próprio staff do atleta que nunca escondeu de ninguém. Veio para ficar no rubro negro. Ele que é flamenguista, confesso, torcedor, apaixonado pelo clube e considera uma realização de infância. Hoje está vestindo o manto sagrado. Portanto, a diretoria está nessa frente. Não deve ser feita essa aquisição ainda este ano. O Flamengo deve entrar em um acordo com o Lille para que o valor seja pago a partir do ano que vem e em parcelas e, dessa forma, portanto, já possa sacramentar a permanência de Thiago Maia. Lógico, aguardando também para que o jogador fique o quanto antes à disposição. A programação permanece de agosto para que ele efetivamente volte a entrar em campo, volte a disputar partidas oficiais. Até lá, ele poderá até participar de treinamentos ou partes de treinamentos ou até mesmo coletivos com os seus companheiros. Mas não deve ser relacionado pelo técnico Rogério Senne. Pelo menos, não ainda. Deve ser liberado pelo departamento médico para tanto. Mas isso vai coincidir com a ida de Gerson para o Olimpícico. O Gerson, que em julho se despede do Flamengo, ele que está ainda forçando uma barra para jogar a Libertadores. Quer jogar as partidas da Libertadores contra o Defensa e Rortícia nos dias 14 e 21 do mês que vem. O Flamengo, pelo menos, já assegurou até o dia 10, até o final da Copa América, a permanência do Gerson. E você, acha que os franceses vão ceder ainda mais? Lembrando que eu acho que ainda tem essa questão da Olimpíada. Porque se ele for convocado, não tem como ele disputar os jogos pela Libertadores. Porque ele vai estar na preparação para os jogos do Japão. Mas o Thiago Maia é o substituto ideal para o Gerson? Ou você acha que o Flamengo tem que se lançar ao mercado para contratar um jogador para reposição? Ou mesmo, existe um outro jogador no elenco que pode suprir esta ausência e substituir o atleta? Deixe abaixo o seu comentário. E se você quiser me seguir nas redes sociais, estamos aqui no Telegram. Se você tem o aplicativo, vá até o link que está aqui na descrição e siga-nos. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com a galera. Não saia sem antes deixar o seu like. E não vá embora agora. Está vendo uma dessas janelas que abriram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal. Combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o vingão.